Aposto! Três, dois, pão! Mais dez dólares, filho. Rápido, rápido. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Você, você e você. Vai, vai, vai nessa. Vai nessa. Não, tudo bem. Vamos lá. Rápido. É isso aí, amigo. Ele vai dar mais um bom tiro. Vamos lá, essa pode ser mais uma chance. Oi. Cerveja. Como gostaria de brincar com isso? Assim? Ei, qual é o jogo? Quero jogar também. Claro. Qualquer um pode jogar. Se puder pagar. Se puder atirar. E se puder beber. E se puder? Tá bom. Eu vou apostar. Dez... Ah, vinte. Com essas regras, tem que acertar o copo antes que ele caiu no chão. Vamos lá, amigos. Quem aposta? Façam suas apostas. Quem vai apostar no estranho? Três a um. Essa é muito especial. Alguém aposta? Vamos lá. Vamos lá, amigos. Você? Eu posso fazer isso aqui com leite? Muito bem. Vamos lá. Apostem. Cinco por um. Vamos lá, amigos. Quem vai apostar? Quem vai? Quem vai? Vê cinco para mim, macho. Isso. Muito bem. Cinco por um. Vamos lá. Isso. Muito bem. Muito bem. Muito bem. Vamos lá. Muito bem. Muito bem. Vamos lá. Que idiota, sortudo. Vamos lá. 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 O que é isso? Não deu para segurar. Que cretino sortudo! Vamos lá. Sete a quatro horas. Vem cá. Vem cá. Isso. Muito bem. Vem cá. 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 Espere. O jogo acabou. Vem cá. Que sorte. Que sorte que não era para você. Vem cá. Aqui estão os duzentos. Me dá um uísque. Esse jogo me deixou com sede. Vem cá. Empatamos nos pontos com copos. Vem cá. Vem cá. Vem cá. Sou aqui. Vamos lá. Vem cá. Vem cá. Vem cá. Vem cá. Palhaço. Agora você não pode errar. Você é esperto. Homens como você nunca vão aprender. Isso é muito simples. Agora preste atenção, tá? Como vai? Nós pagamos mais aqui. Skape está falando com você. Por que não se junta a nós? Nunca atire num homem pelas costas. Desgraçado! Tchau! 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 Tchau!